E aí galera curte o canal Ricardo e companhia, hoje nós estamos voltando com mais um vídeo sobre carro automático Já viu aquelas situações em que você está no aclive acentuado e você vai tirar o pé do freio, passar para o acelerador e o carro ainda está voltando? Vou mostrar para você como que você vai dominar isso, como você vai fazer para o carro automático não voltar na hora de arrancar nos aclives acentuados Tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas de muitos inscritos aqui do nosso canal Mas antes de começar o vídeo, se inscreva aqui embaixo no nosso canal Já é inscrito? Tem gostado do nosso trabalho? Então deixa o seu like, deixa o seu joinha aí E em breve teremos mais vídeos sobre esse tema Vamos dar uma olhada então, como conduzir o carro automático nos morros acentuados, como fazer para ele não voltar Autoescola Ricardo e companhia, quem conhece, confia? Vamos lá? Bom pessoal, vamos encostar o carro aqui de onde nós terminamos o último vídeo Já vou observando o retrovisor várias vezes, aliviando o acelerador bem suavemente, não tem controle de embreagem Olha que coisa boa, vou aliviando o acelerador até ele parar bem suavemente, tem que ter muita sensibilidade no pé do acelerador Agora ele está imobilizado, só com aceleração mínima Usei o freio, vou passar para o acelerador rapidamente como no último vídeo Dominei com tranquilidade, tem que tomar um cuidado para ele não voltar Isso, mais uma vez, vamos lá, olha Controlando só na aceleração, para não voltar a rapidez para o freio E agora, o que vai acontecer? Olha, vou demorar um pouquinho e o carro começa a voltar Então se você demorar a passar o pé do freio para o acelerador, ele pode voltar? Pode sim O certo é assim, bem rapidinho Fiz o controle, beleza, dominado Vamos pisar agora no freio, 1, 2i Vou pisar no freio para ele ficar paradinho Agora olha que complicação, olha, se eu demorar a passar o pé do freio para o acelerador, ele pode voltar? Vou fazer mais uma vez que vocês vão ver que ele volta, olha, ele voltando Olha a lixeira distanciando Então tem que ser ágil com o pé do freio para o acelerador Mesmo o carro não tendo embreagem, você tem que ser um certo domínio dos pedais para fazer esse controle, tá certo? Olha aí, controlei com tranquilidade, para pisar no freio rapidinho E para a gente sair com esse carro aqui agora, vou sinalizar, já estou dominando a aceleração dele aqui Vou esperar a oportunidade, assim que estiver livre, eu já vou só acelerando devagarinho, aumentando a aceleração Que o carro vai desenvolver automaticamente, olha que coisa boa pessoal Basta você ir acelerando o carro, que ele vai desenvolvendo as marchas e vai reduzindo as marchas automaticamente Então nesse caso que vai vir um quebra-mola, o quebra-mola está chegando, o que eu vou ter que fazer? Só suavidade no pedal do freio, porque se você frear bruscamente o carro pode dar um tranco? Pode dar um tranco por causa do freio No cruzamento você vai observar, olha, mesmo a preferência sendo minha Eu tenho que ficar atento porque às vezes pode acontecer de um carro avançar a parada obrigatória Passei no quebra-mola com a tranquilidade, vou fazer mais uma parada ali na frente, olha, sinalizar Observe sempre os retrovisores e vá aliviando o acelerador Você vai perceber como você pode perder o controle do carro aqui, olha, no final da parada Estou aliviando, o carro está quase parando, se eu soltar o acelerador ele pode voltar? Só vou levantar o pé do acelerador, o que vai acontecer? Olha o carro voltando Então você tem que dosar a aceleração dele, olha Parei um tiquinho, o que eu vou fazer agora com o acelerador? Olha só, vou acelerar um pouquinho, ele está andando bem suavemente Para me parar ele, o que eu tenho que fazer? Aliviando suavemente o acelerador Se eu tirar o pé do acelerador, ele pode voltar então? Claro que volta, olha Mesmo ele sendo automático? Mesmo ele sendo automático Porque existem carros que não voltam Mas a maioria deles, se você não conseguir dominar o acelerador Ele pode fazer essa voltadinha para trás Então é rapidez com o pé do freio para o acelerador Vou frear aqui de novo, vamos fazer mais uma vez para você ver, olha Vou passar para o acelerador aqui, olha o que acontece 1, 2i, passando para o acelerador com agilidade para arrancar o carro agora Passei para o acelerador, vou observando e vou arrancando Então tome muito cuidado para não demorar com o acelerador Tá ok pessoal? É isso aí pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no nosso canal Que nós teremos vários outros vídeos sobre carro automático E também sobre carros manuais que nós já temos postado com mais frequência Então como você pode observar, para o carro não voltar nos aclives acentuados O que você tem que fazer? Rapidamente tirar o pé do freio e passar para o acelerador Bem rapidinho né? Então está com o pé no freio e o aclive acentuado Rapidamente passa para o acelerador para o carro não voltar Como você pode observar, se você não tiver um certo domínio no carro Na hora de arrancar o carro nos aclives acentuados Ele corre o risco de voltar e abarroar o carro que estiver atrás de você Tá ok pessoal? Então até o próximo vídeo Em breve postaremos mais vídeos sobre esse tema Autoescola Ricardo e Companhia Quem conhece, confia Valeu, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri